Fala galera, Capitão Fran aqui pra mais um Plantão Kenobi, Nova News e chegamos aí ao penúltimo episódio, parte 5 da série do Obi-Wan Kenobi da Disney Plus. Turma, o episódio foi ao ar aí no dia 16 no mundo inteiro ao mesmo tempo Disney Plus, Disney sempre acerta nisso, o episódio aí de mais de 43 minutos tem uma nota 8.3 no IMDB. O interessante é você ver que a parte 4, a nota passada caiu bastante, hoje a nota deles está 6.3 e a série no geral teve uma queda muito grande no Rotten Tomatoes, ali oscilando entre 58%, 63% no voto do público. Então dá pra ver que o público está criticando bastante essa série sim, não está sendo as mil maravilhas de aceitação de público que a Disney esperava. Mas os críticos, de uma maneira geral, continuam gostando bastante da série, apesar de muitos críticos estarem começando a colocar desapontamento com onde a história está indo. Gente, como sempre, a série, já falei várias vezes, dirigida, produzida pela Deborah Chow e quem inscreveu esse episódio, assim como os outros, foi o Joby Harold e dessa vez com o Andrew Stanton. O Andrew Stanton é famoso argumentista aí, tá, dirigiu Procurando Dory, ele tá aí no filme novo do, como é que é o nome? Do Buzz Lightyear, porque ele trabalhou muito com Pixar, ele foi argumentista de Toy Story 2, ele foi argumentista de Procurando Nemo, ele foi argumentista de Wall-E, tá, então o cara famoso, ele também dirigiu bastante, tá. Ele dirigiu For All Mankind, 4 episódios, 2 episódios de Stranger Things, entre outras coisas, então é aí uma pessoa com bastante experiência na indústria. Esse episódio a gente também vai ter a volta, tá, do Camille Mangiani como Raja, que deixou de ser um camel pra ser um personagem da história nesse ponto, afinal, a participação dele no episódio 2 não foi tão pequena assim, e agora voltando no episódio 5, né, com uma participação também não tão pequena assim. Então podemos dizer que ele está na série como um personagem de verdade, apesar que o personagem que ele tá interpretando é o personagem que ele sempre interpreta, o que não é ruim, eu adoro ele. Mas se você for ver, é basicamente o mesmo cara que ele interpretou, por exemplo, lá no Inumanos, não, Inumanos é isso, Eternos, né, então é isso. Agora vamos falar um pouco do episódio, primeira coisa, gente, como sempre eu não tô aqui pra dar spoiler, eu tô aqui pra falar um pouco do episódio, então eu não diria que isso é spoiler, porque nessa altura o campeonato está por todos os cantos da internet, as fotos do Obi-Wan e do Anakin jovens nesse episódio, porque nós vamos ter flashback, tá, e o flashback funciona muito bem com a história. Algumas pessoas estão reclamando que não parece que eles usaram a tecnologia de desenvelhecimento, dá pra ver que aquele flashback é antes do episódio 2, porque o Anakin ainda tem a mão dele, então tem que ser antes do episódio 2, e antes do episódio 2 ele tinha 19 anos de idade, então claramente é um cara de 30 anos ali. Tendo dito isso, os dois estão muito bem, os atores estão extremamente bem, estão interpretando, sabe, dá pra ver que eles estão realmente, se cuidaram muito bem, tem bastante maquiagem, óbvio, talvez uma pinceladinha digital aqui e ali, não diria pra dar o tratamento Luke Skywalker, né, de deepfake, mas uma pinceladinha digital aqui e ali funcionava, mas eu não diria a cara deles, o que mais me incomoda é que o Hayden Christensen tá muito maior, muito mais forte do que ele era lá em 2002, quando, se eu não me engano foi em 2002, quando saiu, tá, o episódio 2, e ele está voltando praquele ponto, talvez teria sido mais interessante eles terem colocado ele mais próximo do episódio 3, que ele já tava bem mais parrudo, então talvez teria sido mais interessante isso, mas funcionou pra mim, pra mim esse foi o melhor episódio. Assim, eu ainda gosto mais do primeiro episódio, que é mais introspectivo, que é mais ambientado, que é uma coisa mais psicológica, mas esse episódio do que foi apresentado nos últimos episódios, pra mim foi o melhor, um monte de gente não gostou, respeito a opinião, mas tem várias coisas complicadas nesse episódio, que eu acho que faltam um pouco de lógica. Eles consertaram alguns dos problemas que eu falei que eu tinha em outros episódios, explicando nesse episódio, mas ao mesmo tempo deixaram outras coisas a desejar, e os efeitos especiais às vezes estão maravilhosos, às vezes parece que eu tô assistindo uma cena do Force Unleashed lá do Playstation 2, então é a limitação de uma série de televisão, e por mais que você fale, ai, Fernando, eles têm um orçamento, isso, aquilo, aquilo, é, mas ainda é uma série de televisão, tudo bem? E, claramente, esse episódio teve restrições de budget, você pode ver que ele é bem claustrofóbico, ele é bem apertado, mas eu acho que esse episódio acertou a fórmula que deveria ter sido a série inteira, desde o primeiro episódio, flashbacks do Obi-Wan e do Anakin lembrando da vida dele juntos, entrelaçados com a série. E antes que você fale, ah, eles tentaram fazer isso no Boba Fett e não deu certo, o Boba Fett e os flashbacks tomavam a história, tinha episódios inteiros que era o flashback. Eu acredito que tinham que ter pincelado a vida do Anakin e do Obi-Wan ao longo da série pra dar mais profundidade à jornada dos dois e deixar um pouquinho a história dos inquisidores de lado, porque em diversos momentos parece que essa é a história dos inquisidores e não a história do Obi-Wan. Não quer dizer que eu não tô gostando da série, tô gostando da série, mas ela deixa a desejar em vários pontos. Bem, gente, é isso, tá? Curte, compartilha, comenta. Tá pensando em ir na UconX? Use o código de desconto da nova frota TrekX pra adquirir o seu ingresso e talvez outras coisas que tenho lá vão ver onde funciona, né, o código de desconto da frota e fica ligado aqui no canal pra ver as surpresas. E, ó, estou pensando em fazer um Podia Ser Melhor Kenobi, então, se vocês querem ver esse episódio, fala aí, eventualmente vão ter review, mas um Podia Ser Melhor é sempre divertido. Fala aí pra gente o que você tá achando e... Falou, galera!